Fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem novidades O evento da LBFF chegou hoje, eu falei pra vocês que ia chegar o evento, vou mostrar aqui tudo que tem de novo E pra quem não conseguiu entender o evento, vou mostrar pra vocês, então tem um calendário aqui pra mostrar pra vocês E mais algumas novidades, mas se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder Ativa o sino de notificações e não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba Free Fire Plus, underline BR E agora sim, vamos pro vídeo Bom, aqui vocês sabem que tá acabando o evento do fim do mundo, falta pouco aí pra acabar E a gente ainda vai conseguir o futuro perdido de graça, que é aquela skin, só que vai ser pro dia 10, tá? Então eu mostro pra vocês também quando chegar Mas agora é sobre LBFF, super eventos, então tem evento de login, tem desafio, tem várias coisas pra vocês Pra gente, no caso, fazer as missões e tudo mais, pra conseguir as recompensas Então eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Evento de login, então a gente vai conseguir 30, tá? Do dia 9 a 13 do 3 Talvez esse evento só tenha essas medalhas, o nome é, acho que é Medalha de Ouro FF, alguma coisa assim, tá? O nome desse token Então é evento de login, que a gente vai conseguir 30 entre esses dias, tá? E a gente vai conseguir 96 no desafio LBFF Que é do dia 10 a 15 do 3, tá? Então a gente vai completar esses desafios e vai conseguir no total 96, tá? E chamar o seu amigo de volta pro jogo A gente vai conseguir 9 tickets do Arma Royale Mais 90 daquelas medalhas E também a gente vai conseguir cartão de personagem nível 4, galera, ó Já começamos aí bem Do dia 10 a 15 do 3, tá? Então a gente tem 5 dias pra completar esse evento E ainda tem um login especial, tá? Que é 20 dessas medalhas aí ainda Então ainda a gente vai ganhar mais medalhas ainda É um ticket da incubadora e um de diamante, tá? Então esse login é só você fazer login e você ganha tudo, tá? Então é do dia 14 a 15 do 3 do meio-dia às 4h59 Então tem um horário pra você poder pegar Então aí eu já não sei o que vai acontecer, tá? Não sei se 14 a 15 é final de semana, tá? Porque tem gente que vai pra escola ou trabalha Que não vai ter como pegar Então talvez vai ser final de semana Eu não contei, tá? Mas talvez seja assim E tem o Troque o Token Que aí tem várias coisas aqui Que tem a Kelly, a A124, o Maxim Que são personagens aí É bem provável que a A124 as pessoas vão pegar Porque a Kelly e o Maxim Eu acho que tem como comprar eles por ouro Então não vai dar Não vai fazer muita diferença comprar eles, né? Então eu já tenho todos eles Mas você pode ir comprar Pegar no caso a A124 É bom mesmo que a Garena tenha feito isso Porque da última vez As pessoas pegaram o pacote da A124 Achando que seria o pacote de luxo dela Então a diferença do pacote É que o pacote vem só a roupa do personagem E o pacote de luxo vem o personagem E também a roupa dele Então dessa vez vai dar o personagem Então pra quem pegou a roupa dela E não tem ela ainda Agora pode pegar ela Pra ficar com o pacote junto E ainda duas mochilas pra gente trocar Três skins de armas Três skins de paraquedas E mais Eu não sei o que vai ser esse mais, tá? Pode ser que não seja muita coisa não Porque eles nem mostraram Mas é isso E ainda tem Jogue OCS Que é o Contra Squad Que a gente vai conseguir Quinze caixas de arma, tá? Da UMP Que eu acho que é UMP Cataclismo, tá? E também a gente vai conseguir Cartão de personagem Nível 6, galera Que é do dia 15 A 20 do 3 Bom, por enquanto é isso Que a gente sabe Sobre a LBFF Talvez tenha mais coisas Talvez tenha tipo Alguma recompensa Por assistir a live, tá? Porque ainda Passa no Youtube Todo dia Todo dia não, né? Os dias certos Que tem LBFF Talvez eles avisam Aqui no próprio jogo Se tiver alguma recompensa Por assistir Aquelas metas E tudo mais Como sempre foi Aí na Pro League No Mundial Então Talvez tenha sim Da LBFF Eu não sei, tá? Aqui não tá no calendário Dos eventos Mas pode ser que chegue depois Porque Essas coisas eles Colocam depois Pra gente ficar sabendo, tá? Então Eu falo aqui pra vocês Quando chegar, tá bom? E agora Eu vou mostrar pra vocês Um evento bem parecido Com a LBFF Só que é da Indonésia Tá? Então aqui Esse eSports Que é o Indonésia Masters Que eu já mostrei Pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tem um calendário Aqui mostrando tudo Então tem várias coisas De graça também Mochila Não é só mochila Com desenho Que tá igual Nossa Uma mochila aí Do Panda Tem skin patch Já mostrei tudo pra vocês Tem um pacote de luxo Dessa vez é de luxo Mesmo, tá? Da Laura Então tem várias coisas Também tem isso aqui Galera Que dá pra trocar Por banners Skins de arma Dá pra trocar Pela M4A1 Cataclismo Tá? Então é só com 30 Desse medalha De arma de prata E esse medalha De arma de ouro Tá? Arma de ouro Aí tem esse aqui também Que é a M1014 Da Cataclismo Também Só que dá pra trocar Só por 3 dela Então tem várias coisas Tem essa medalha Que é parecida com a nossa Só que essa aqui É a medalha de prata Tá? Então a gente pega também É login todos os dias E completar algumas missões Como vocês estão vendo Ó 2 kills 5 kills E o login de um dia Aí aqui também tem Uma medalha de bronze Que dá pra trocar por várias outras coisas Tem aqui também um login Ó Simplesmente fazer um login Pra pegar uma pet skin Da raposa Tá? Então é muita coisa assim Que é muito simples De fazer Aqui também é um login De 6 dias Olha né Nem 7 dias Então é 6 dias aí Pra gente completar o login E a gente não Eles completar o login Pegar todas essas coisas aqui Tem caixa também Dos roqueiros Então tem várias coisas aqui Que a gente pode trocar É... Nesse evento Nesse evento Então esse evento é bem legal Gostei demais aqui Espero que o LBFF Tenha bastante coisa também Tá tipo quase no mesmo nível Né? Só que esse aqui tá dando Esse aqui tá dando M4A1 Cataclismo No nosso tá dando Skins que nem mostram no lobby Mas tudo bem né? Tudo bem E agora falando um pouco Sobre o evento do Ragnarok Que vai chegar Depois desse da LBFF Então é um evento Atrás do outro Que tá acontecendo Vai dar Algumas coisas de graça Como acho que Algumas skins do Poring Acho que vai dar de graça Ou vai ser alguma recarga Alguma coisa assim Tem máscaras Que vai ser de graça Tem essas duas skins aí Que vão ser de graça também Só que por enquanto A Garena falou Que vai ser por códigos Tá? Então fiquem ligados aí Pelos influenciadores Porque eles que liberam Os códigos pra vocês A Garena dá pra eles E eles entregam pra vocês aí Fazendo o que eles quiserem lá Tipo algum sorteio Alguma coisa assim Ou eles colocam Simplesmente no Instagram Nas lives deles Então não sei se algum Já falou sobre isso tá? Mas tô falando aqui pra vocês Ficarem atentos Que podem dar de graça Por enquanto Eu acho que não vai ter Loja Misteriosa Parece que essas skins Não vai ser da Loja Misteriosa Essas skins são muito bonitas Sim E poderia mesmo Ser aí da Loja Misteriosa Mas por enquanto Eu acho que Não vai ter Loja Misteriosa E parece que não vai ser Essas skins Então né Fazer o que né galera Mas por enquanto De graça É só por códigos Não sei o que vai acontecer Depois com essas skins Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Hoje eu só quis falar aí Das coisas que vai ter aí De evento Só isso que eu quis mostrar aí Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Se você puder Ativa o sino de notificações E não esquece de me seguir No Instagram Que é o Bah Free Fire Plus Underline BR E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo E aí E aí E aí